Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil. Mano, a galera me pediu esse som tem mais ou menos uns 4 ou 5 dias e só agora eu tô fazendo a reação, beleza? Primeira Cypher 4M no canal GR6 Explode, que é o MCPP da VS, MCPH, MC Kevin, MC Hariel, MC Davi e MC IG. Não sei se assim se pronuncia o último MC aí, beleza? Vamos ver como é que ficou esse som, confesso que eu não me recordo mesmo de ter feito a reação de algum Cypher de funk aqui. E como é a primeira Cypher aqui do canal GR6 Explode. Beleza, já falei demais, mano. Meu fone de 10 contos já tá no ouvido, final do vídeo a gente troca mais ideia, play. Vamos ver como é que ficou a Cypher da rapaziada do funk aí, mano. Acho legal, acho legal. Cypher, que juntam vários MCs e tal. MCPP da VS. Esse é o PH. Vamos se pegar. Não dá nada, o menino cantou a quebrada Tô na laje com meu dedo rasga Epinando pipa, desbicando raias, desbicando raias Lembra daquela, aquela mais linda da quebrada Bom chipa, chipa, ela quebrada Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração Baile baixado, via linda chacoalhando a lã O menino cantou a quebrada O menino cantou a quebrada O menino cantou a quebrada Vai, tem mano que faz por ostentação E tem mano que faz por sucesso Só pensa no lucro a faturação Mas é nessas que vem o regresso Vai, tem mano que faz por dinheiro E tem mano que ainda faz de coração Tem dinheiro para os meus herdeiros É um Brasil longe de manipulação E tem mano que faz por ostentação Mano que faz por sucesso E só pensa no lucro a faturação Mas é nessas que vem o regresso Tem mano que faz por dinheiro E tem mano que ainda é de coração Eu pego para os meus herdeiros Um Brasil longe de manipulação Um Brasil livre de manipulação Um Brasil longe de manipulação Aqui não Gostei do Rariel também, vai DJ Nenê O nome não falou de caputaria, tá? Ó Davi Ó do moleque eu gosto, vai Lá costeira, roupa de ladrão Ela bosa de montão E a cena com a mão Bosa de montão Só rock Pé de miso não A picadilha que cê sabe que pode ficar A milhão A meiota que passa chamando No grapo de parra De estimação Lá costeira Roupa de ladrão E já tá Bousada de montão É só rock com a mão na cidade É só rock com a mão Aí MC Davi No bailão Só moleque zica Camisa de time Polo da lalá e trinta Essa é a voz do Muito chave Do Kekel, pô E ela se interessa 4M putas Skank e festa No bailão Só moleque zica Camisa de time Polo da lalá e trinta Muito chave E ela se interessa 4M putas Skank e festa 4M putas Skank e festa 4M putas Skank e festa É de JNL Vai Vai Ué, já acabou? Porra, muito rápido, véi Tá aí, primeira Cypher 4M Do canal GR6 Explode, pô Pra mim ainda tinha mais MC Pra vir aí Eu tava ligadão aqui Prestando atenção na letra Dos moleque, né? Gostei, como eu falei no início Eu gosto desse lance de Cypher Entendeu? É um lance que já é meio comum Na cena do rap, né? Entre elas a gente pode destacar Várias aí, né? Várias Cypher Entre elas Favela Vivo Poetas no Topo, né? A 1kg vem fazendo muito isso Pô, muito, muito Tá rolando muito Cypher Muito louco por aí E eu gostei Do funk também Começar a fazer isso, né? Eu vejo Eu tava vendo os comentários Aqui antes do vídeo Eu passei rapidamente Nos comentários E eu vi alguém falando assim Ah, o Cypher Reza Sincere Poetas no Topo Mandou lembrança Sim, mano Mas não dá pra comparar Porque o rap tem uma vibe O rap tem O rap tem Outro sentido ali E tal E o funk aqui Tá numa vibe totalmente diferente Então Não tem como a gente comparar Cypher de rap Com Cypher de funk Entendeu? Não porque um é melhor E o outro é pior Não Porque são Um é rap Um é funk, mano São diferentes, entendeu? Então Não tem por que criticar Um ou outro Um ou outro É melhor, né? Agora Dentro da Cypher Falando dentro dessa Cypher 4M Eu gostei mais Do MC Kevin E do MC Hariel Por quê? Eu acho que Os caras usaram A letra legal ali Entendeu? O Hariel citou ali Que é o moleque da Quebrada Tal Que ele era de lá E agora ele é conhecido, né? Ele ainda virou de costas Com a camisa do Gabriel Jesus Que é a mesma coisa Moleque de Quebrada também Hoje é conhecidíssimo No futebol mundial E tal Da Quebrada Tava lá de bicando pipa Com a molecada lá Cumprimentando os moleques Mas cresceu E hoje é conhecido Na comunidade Eu achei legal isso também E o Hariel também Cituou ali rapidamente falando Tem uns que fazem Por ostentação Mas outros fazem Por... Fazem de coração Entendeu? Né? Eu achei legal isso, mano Porque muita gente Tá entrando no funk Muito MC Pensando só em ganhar dinheiro, mano Claro, os caras Tem que ganhar dinheiro É o trampo deles, entendeu? Mas se você faz de coração Fica mais fácil, velho Se eu não me engano O Kamal É um rapper Fala numa música dele O seguinte Fazer o que não gosta Dá muito mais trabalho Verdade, mano Então se você faz Porque você gosta A grana vai vir Como consequência Muito mais fácil Entendeu? Achei legal Isso que o Hariel Falou também E os demais, né, mano Foi naquela vibezinha Do funk ali Ostentação Mulher Né? Alguns citaram ali Pá, que uso isso Mas beleza Mas eu acho que A galera tem que aproveitar Essas cifras Que tem muita visualização Que a moleca Muito MC junto E os MCs do funk Não podem perder oportunidade Isso na minha opinião De dar uma mensagem positiva Quando tiver todo mundo junto Entendeu? Isso é legal, pô Dá uma ideia positiva Pros Mark da Quebrada também É bom Como fez o Kevin O Kevin E o Hariel Nessa música, beleza? E eu gosto do MC Davi Pela aquela Pela aquela voz agressiva dele Não agressiva de violência Mas ele tem uma voz forte Dentro do funk Que eu gosto, beleza? Mas tá aí Parabéns MCPP da VS MCPH também Todo mundo de parabéns, né mano? Quem sou eu pra jogar os caras? Tá aí Primeira Cypher 4M Vamos esperar a segunda aí Pra ver como é que fica, tá bom? Tamo junto, mano Se inscreve no canal Compartilha, dá o like Me segue nas redes sociais Julião React no Twitter E Julião Instagram Julião Cardoso Lá no Instagram Me segue lá Um abraço, tamo junto É nóis